Estamos de volta pelo canal 36, programa Chumica direto da rua, direto aqui da entrada da porta principal do Teatro Gacemi 1, aqui na Vila Santa Cecília. Vamos estar conversando lá dentro com o professor Pedrosa, doutor Pedrosa, que vai realizar um evento aqui no Gacemi 1, no dia 12 de julho, 12 de julho, às 19 horas, fazendo um teatro de revista, Música e Cartola. Olha, falar de Cartola, das músicas de Cartola, só isso já basta para você telespectador vir participar e assistir esse grande evento no dia 12 de julho, às 19 horas, no Gacemi 1, aqui está novinho esse teatro, novinho em folha. Vem assistir esse evento no dia 12 de julho, às 19 horas. Música Estamos de volta pelo canal 36, programa Chumica direto da rua, precisamente, direto do Teatro 1, do Gacemi. Vamos conversar aqui com o professor Pedrosa, que tem um grande evento para acontecer aqui dia 12, próximo agora de julho, que ele vai estar conversando, um telespectador, o que que vai acontecer aqui no dia 12 de julho. É arte dentro da arte, apresentando dentro desse teatro monumental, que dentro do Vale do Paraíba é o melhor que nós temos. E nós estamos esperando aqui um público, principalmente, jovem também, não é só da terceira idade, mas nós estamos esperando um público que realmente venha conhecer a música sensacional do maior ídolo da Estação Primeira Mangueira e do mundo. Suas músicas foram exportadas. as Rosas não falam, não falaram para a gente, mas falam para o mundo, praticamente, com Tom Jobim e com todos os artistas que foram para o exterior e tudo mais. Fizeram fila para gravar, as Rosas não falam, mas nós temos clássicos realmente sensacionais. Esses clássicos serão cantados aqui por cantores nossos, de Volta Redonda. Tem umas músicas que não são deles, são uma homenagem a eles, como, por exemplo, de Vicente Celestino, Ouvindo-se. Nós temos um tenor, excelente tenor, nós temos uma soprano, um excelente soprano, de Volta Redonda. E temos um encerramento, o campeão deste ano da Mangueira, que trabalha nos Correios, chamado Mama. Ele vai cantar o samba em enredo de 2002 da Mangueira. Então, nós vamos ter aqui, realmente, um espetáculo, um espetáculo dentro do espetáculo. E nós vamos apresentar para o público se deliciar, praticamente, com músicas, mas músicas serenas, de amor, de paz, de harmonia, de fraternidade e de um homem que venceu no morro. E esse morro, praticamente, o tornou divino e imortal. Com certeza. Então, vai acontecer no dia 12 de julho, agora próximo, naquele palco ali, no Gacemi 1, né? Teatro, Música, Cartola. Cartola. Tio Mico, você está acostumado, no Rio de Janeiro, com teatro de revista ali, principalmente no Rival, tá? Esse teatro, teatro de revista no Rio ainda existe. E esse teatro de revista, nós vamos ter no palco ali o Carlos, o Carlos comigo, ele como repórter, e eu, canta-se a música e depois da música eu faço o comentário. Eu faço dentro dos fundamentos históricos, aonde eu procurei, dentro da biografia dele, trazer para cá novos conhecimentos. E tem ator, os artistas, que eles interpretam essas músicas com capacidade, com treinamento. E são músicos também que nós temos aqui. E os músicos que vieram, vão tocar aqui nesse evento, são músicos da nossa cidade. Profissionais também. São profissionais, vencedores. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que a gente tem, assim, por exemplo, eu como professor, 40 anos de professor, eu fazia jograis, fazia teatros dentro dos colégios, Márcio de Soares e tudo mais dentro do presidente Roosevelt. Fazia também no Manel Marinho. Então, a gente fazia certos trabalhos. Esses alunos realmente... Hoje eu tenho alunos realmente que são formados, são doutores, são engenheiros, são médicos, são advogados. E nós temos um público que realmente merece vir aqui para assistir a verdade. Como é uma letra de uma música realmente fantástica, que ele bordava essas músicas. Olha, só que no programa Tchumica Direto da Rua só vale a verdade, igual ele falou ali, só vale a verdade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já, porque no programa Tchumica Direto da Rua só vale a verdade. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet, alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. Voa. Há 50 anos, inspirando gerações. Tá calor ou tá frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Música Música Legenda Adriana Zanotto A Câmara de Volta Redonda está bem perto do cidadão, trabalhando de segunda a quinta à tarde e às sextas-feiras pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas, às seis da tarde. E você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltaredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda, perto do cidadão. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica, direto da rua, direto do Gacemes, direto do teatro. Um totalmente reformado, está novo, está cheirando aqui a novo, as poltronas, o palco e tudo mais. Professor Pedrosa, como surgiu essa ideia de fazer teatro, música, cartola? Bem, a gente tem praticamente fundamentos assim de escola. Trabalhar com alunos, evidentemente, visitar e assistir espetáculos no Rio de Janeiro e São Paulo. E teatro de revistas são raros hoje, porque são bordados. E outra coisa, precisa realmente fazer um trabalho de base, fundamentado na cultura. Nós procuramos, inclusive, como o Mário Lago, nós apresentamos, foi sucesso. Cartola, eu tenho certeza. E convidamos um público, não só o público de terceira idade, professores, médicos, advogados, estudantes também, para que venham aqui, jovens, rever uma cultura que não pode morrer. Aí podem vir outros shows em seguida, né? Os compositores Guilherme de Brito, Tom Jobim, Vinícius, Toquinho. E essa turma toda, esses cantores aí do passado, Nelson Gonçalves, faria 100 anos recentemente, e outros. Tio Mica, com toda sinceridade, você coloca um lastro formidável. Essas pessoas cantavam, esses cantores cantavam, inclusive, músicas, e tocavam música de Cartola, faziam filas para gravar. E depois o Cartola começou a gravar. Fizeram uma pergunta. Cartola, como é que você agora, praticamente, com a idade já avançada, como é que você se sente? Ele falou, estou gravando. Estou gravando. E essas gravações que eu estou fazendo, eu me lembro de um filme, inclusive, dos bandidos com o mocinho. Eu era o mocinho. Mas só tinha o mérito lá no final. O mocinho tem o mérito só lá no final. É isso que nós precisamos mostrar. Porque ele realmente, como diziam todos os jornalistas, ele tem uma vida, uma vida. Ele morou no início, ele nasceu no Catete, no bairro Catete, onde era a capital da República. E o avô dele trabalhava, inclusive, era mestre da cozinha do presidente da República. E ele tinha uma certa modomia, evidentemente, quando criança. Bem alinhado, estudava, tal. Ele só fez o primário. Mas só que ele trabalhou depois. Ele tem uma vida que praticamente nós vamos descrever no teatro. Que ele realmente foi para o Laranjeira, depois da morte do avô, e depois foi para o morro. No morro, ele se reconstituiu. Consagrou. Consagrou no morro. E o morro o consagrou até os dias atuais. A alma dele está aqui. Pedro Alça, eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores, dia e hora, que vai acontecer esse espetáculo aqui no Gacemizum. Tio Mico, é uma satisfação. A data é 12. É 12 de julho. É numa sexta-feira, às 19 horas. Nós estaremos neste palco para representar Cartola no teatro de revista. Quero que esse público maravilhoso de Volta Redonda, que vai nos apoiar, ex-alunos, professores, médicos, classe média, mas profissionais que estão sendo convidados e que assistem esse canal de vocês. Nós temos certeza que eles já estão vendendo os ingressos, os ingressos estão sendo vendidos na secretaria aqui. E esse apelo que nós estamos fazendo é para que venham conferir. Como você fala, venham conferir a verdade, venham conferir um sonho, venham conferir uma realidade. Eu quero parabenizar você por essa ideia de fazer esse grande evento. Cartola é um monstro da música popular brasileira, merece toda a lembrança nossa. E você está de parabéns por isso. E conta conosco aí para estar divulgando esse grande evento aqui no dia 12 de julho. Eu estou acompanhado, lembre-se, com Carlos Araújo. Ele é o meu repórter, interlocutor, durante o evento, para nós saudarmos esse público. Nós teremos também um número de dança, Meninos da Mangueira, aqui. E graciosamente esse grupo vem, isso é um casal, vão dançar aqui os Meninos da Mangueira. Quem são os Meninos da Mangueira? Os Meninos da Mangueira é uma canção que fala dos meninos de outrora, da velha guarda. É cartola, cachaça, delegado. Então, todo esse pessoal, todo da velha guarda, são os meninos da Mangueira. E eles vão realmente fazer a abertura desse grande evento em Volta Redonda. Venham para cá, venham conosco. Comungue conosco. Vamos realizar. Participe, cantem conosco as canções verdadeiras de amor. Parabéns pelo evento. Obrigado, Tio Mica. Está aí, telespectador do programa Tio Mica Direto da Rua. Venha dia 12 de julho, cai numa sexta-feira, 19 horas, no Teatro Garcemi I. Assiste um espetáculo que fala do Cartola, das músicas do Cartola. Não perca esse grande evento cultural na nossa cidade. O programa Tio Mica Direto da Rua deixou um abraço fraterno a todos e até o próximo programa. Tio Mica Direto da Rua deixou um abraço fraterno a todos e até o próximo programa. Tio Mica Direto da Rua deixou um abraço fraterno a todos e até o próximo programa.